Olá meu povo, a nós aqui através com o Diário de Reforma. Vou mostrar pra vocês aqui um detalhe que a gente tá fazendo aqui, que a gente não tinha madeiramento pra fazer as colunas. E aí, eu tinha esse guarda-roupa, umas portas de guarda-roupa que eu tinha catado um descarte há um tempo atrás, e agora ela tá sendo super útil pra gente, porque a gente tá fazendo as gaiolas pra fazer as vigas de sustentação com elas. Então, ó, portas de guarda-roupa formicada, e aí cortou do tamanho que era necessário, e tá fazendo as gaiolas. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou em pé. Não se esconde não, que depois eu vou te mostrar, viu, senhor pedreiro? Ó como é que ficou em pé o negócio aqui, ó. Fica desse jeito. Vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês constatarem que é o MDF do guarda-roupa. Olha aí, ó, o negocinho da sustentação, de abrir e fechar. E aí ficou desse jeito. Essa gaiola tá cheia de, segundo ele, é uma gaiola, né? É pra poder o negócio ficar no nível certo aqui. E aí, gente, é mais uma reciclagem, mais um reaproveitamento de resíduo, que se fez necessário aqui por a gente não ter muitas tábuas desta, que está aqui fazendo a segurança pra dar certo o nível, como diz aqui o seu moço, predreiro. É isso, minha gente. Bora lá, reaproveitar, reciclar. Palavra de ordem. Valeu! Até a próxima com o Diário de Reforma.